Dois homens foram presos em Caxias, suspeitos de praticarem sequestro relâmpago. Segundo informações da Polícia Militar, o Hermeson Nascimento e Manuel José estavam armados e são violentos. A ação criminosa ocorreu no bairro Volta Redonda. A vítima, não identificada por segurança, foi forçada a entrar no próprio carro com os bandidos no Fiat Strada. A Polícia Militar, na perseguição, teve apoio do vídeo monitoramento, que assim localizou os sequestradores na Avenida Senador Alexandre Costa. Quando foi informado que uma vítima havia sido conduzida dentro do seu próprio veículo para destino de ignorado, as nossas viaturas foram acionadas, quatro viaturas, e já de imediato procuraram no vídeo monitoramento para ver se conseguia localizar a direção desse veículo. E quando chegou aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, as nossas motos do Esquadrão Águia conseguiram localizar, e logo quando avistaram as motos já perseguindo eles, eles empreenderam fuga para o mesmo lado da Volta Redonda. E foram abordados e imediatamente foram conduzidos para a delegacia para que pudesse ser averiguado se eles tinham outros crimes, e já tinham sido conduzidos também em outros delitos. O comandante comenta dicas de segurança para evitar essa nova modalidade criminosa usada com mais frequência nos últimos meses em Caxias. O que a gente fala para as pessoas que têm uma maior condição aquisitiva é que elas possam, antes de entrar em casa, que virem a quadra que observem pelo retrovisor do veículo, antes de entrar, de abrir o portão, que nesse momento eles invadem, pegam as pessoas e já fazem justamente esse assalto e a conduzem para outros locais. E também as pessoas que estão pelos bares também, que possam estar observando sempre junto com colegas, com amigos, para que eles não possam ser vitimados desta forma.